Oi gente, eu sou o Cristiano Halab e você está no kit de voz do primeiro tenor de Se Ele Não For O Primeiro. Então vamos lá que a gente começa assolando. No trono do viver só existe lugar pra um Lugar de quem governa todo o ser Todo mundo No trono do viver só pode haver um Senhor Se forem dois, um será amado e outro rejeitado Solo de Victoria Niza E a gente já vai entrar cantando todo mundo junto Quem vai ocupar seu coração Mas lembre-se Ele não for o primeiro em seu coração Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro Motivo do seu exigir Você vai viver, você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer Um Agora aprecie o sol do Lucas Meirelles Esse é o momento que você toma uma água, você relembra essa letra Porque a gente vai ficar um tempinho, mas depois a gente volta cantando tudo junto Preparou? Gabi Vitória e Gabi As meninas juntos E a gente só aprecia Não faz nada Prepara Quem vai ocupar seu coração Mas lembre-se Ele não for o primeiro em seu coração Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão Mas se Ele for o primeiro em seu coração Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro Motivo do seu existir Você vai viver, você vai sorrir, você vai vencer Não há batalha perdida com Cristo Ele mesmo triunfou Lá na cruz com o sangue Já provou que nos ama Se o coração não for dEle Não será de mais ninguém Se Ele não for o primeiro em seu coração Então já não é mais nada, não passa de uma ilusão Mas se Ele for o primeiro, o seu companheiro Motivo do seu existir Você vai viver, você vai sorrir Você vai vencer Agora Você vai sorrir Tem que sorrir mesmo nessa parte, tá? Você vai sorrir Vai vencer É isso aí, eu tenho certeza que você conseguiu Então, gente, se vocês gostam desse tipo de conteúdo Aproveita pra ajudar a gente Compartilha, curte E apoia o nosso canal também Comenta, manda pro seu grupo aí da igreja A gente quer muito ver vocês estudando esse kit Marca a gente Arroba Marginorte no nosso Instagram E todas as outras plataformas Ouçam muito E apoia a gente aqui no Pix Pra gente produzir muito mais conteúdo como esse aqui Tá bom? Tchau, gente É isso aí, valeu! Tchau Tchau Tchau